Esse é o WS da Igrejinha, o Fantasma e a Camarada Tupilos, acesso da igrejinha de Kenney, blusa de time Avista minha tropa, nós para tudo, ela fica louca É novidade que aqui norte pega firme Olhou pro suporte e pensou que eu formo na boca Minha cara de Ken não vale, deixa ela fraca Quer me encontrar, rua da água O WS falou que ela não tem medo de nada Então hoje ela vai ver os Fantasma e a Camarada Quer me encontrar, rua da água O WS falou que ela não tem medo de nada Então hoje ela vai ver os Fantasma e a Camarada Quer me encontrar, rua da água Quer me encontrar, rua da água O que ela faz é sacanagem Essa bebê provoca de santa A arte libertina, gente É professora na putaria Ela quebra tudo, ela vem por cima, ela vai rebolando por cima Ela quebra tudo, ela vem por cima, ela vai rebolando por cima Ela quebra tudo, ela quebra tudo, ela vai Ela quebra tudo, ela vem por cima, ela vai Ela quebra tudo, ela vai por... Chapéuzinho vermelho, cuidado com o lobo mal O WS Fantasma e a Camarada Não sou mais o Vitor Vitor era meu nome de nerd, pai Agora eu sou o... Gordão do PC, caralho Já te falei O nome do putão LG, LG Que pode ter o bucetão LG, LG LG